Maldição Bem-vindo mais uma vez ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Na última sessão, nós começamos a brilhar o assunto da maldição. Maldição são palavras negativas com aquela intenção de fazer mal. Às vezes nós nem percebemos se estamos debaixo da maldição ou não, porque pode ter várias origens ou várias causas. A Bíblia diz em Provérbios 26 que a maldição sem causa não virá. Então nós temos que entender, descobrir as causas, as origens. Se há qualquer palavra que tem que ser renunciada ou pecado que tem que ser arrependida, é a nossa responsabilidade. Nós podemos quebrar essas maldições e nós podemos ter uma vida diferente. É a intenção de Deus, é o desejo de Deus que nós vivemos debaixo da benção e não da maldição. Em Deuteronómio 28, nós temos 14 versículos no princípio que falam sobre a benção. E essa é a vontade de Deus. Deus não quer que nós sofremos da maldição ou estamos debaixo dessa maldição, mas que nós experimentamos uma vida abençoada. Então, mas a partir do versículo 15 até 64, o versículo 10 do capítulo, nós temos a descrição da maldição. Para entender a maldição, temos que saber as evidências. Nós temos que saber e discernir o que é maldição ou não. Há muitas coisas negativas que acontecem na vida e não todas são de maldição. Há alguns que são somente o facto que nós estamos num mundo poluído pelo pecado, que sofre sobre essa maldição, assim, do pecado que existe no mundo. Mas as palavras que foram ditas acerca de nós, sendo de origem humana ou diabólica, é a nossa responsabilidade de quebrar. Mas temos que ver as evidências. Em Deuteronómio 28, nós temos uma série de descrições. Agora, uma mistura, nestes quase 50 versículos. Então, eu vou tentar pôr em categorias, assim, específicas. Em primeira, nós temos a palavra, evidência na área mental e emocional. Em versículos 20, por exemplo, fala sobre a confusão. Fala sobre aquela frustração em tentar fazer o bem e não conseguir. E quando a pessoa entra em confusão. Em versículo 28, fala sobre a loucura, a cegueira, a paz no coração. Fala sobre aquilo que gera uma certa instabilidade emocional, ou quebrantemente emocional e mental. Muitas pessoas, na nossa vida, tão agitada, tão cheia de pressões e estresse ao nosso redor. Muitas pessoas entram neste esgotamento mental. E quando é repetida, quando vem assim, de vez após vezes, nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que quebrar essa maldição. Depois, nós temos doenças crônicas. Quando falo da crônica, não estou a falar de doença que vem desde enquanto. E claro que nós temos a provisão pelo sangue de Jesus, recebemos a cura divina. E graças a Deus. Mas quando é crônica, quando continua, quando é passado de geração em geração, quando as coisas são repetidas, não somente na nossa vida, não somente na nossa vida, mas na nossa família. Então, é evidência da maldição. Eu lembro uma vez, uma senhora chegou a mim e disse que, olha, eu tenho tanto medo, eu tenho 50 anos, e todas as mulheres na minha família, aos 50 anos, morrem de cancro. Eu tenho medo que essa vai acontecer comigo também. E nós reconhecemos que é uma maldição sobre aquela família. Que aquilo que foi passado, e nós orámos e quebramos aquela maldição, e graças a Deus, ela não morreu. De 50 anos, nem de 60 anos. Ela estava assim, bem e com saúde. A terceira é sobre a área feminina. Problemos em ter filhos. Abortes espontâneos. Não é uma ou duas, mas repetidas, vezes após vezes. Aquela incapacidade de ter filhos. E nós temos isso também em versículo 8, 18. Diz, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das suas vacas. Então, aquela incapacidade de reproduzir, aquela, porque fruto do ventre é a nossa capacidade de ter filhos. Então, a maldição também se manifesta nesta repetida aborto espontânea. A próxima é quando há aquelas quebras, aquelas dificuldades nos casamentos e nos relacionamentos familiares. de divórcios. Muitas famílias sofrem de divórcios, de geração em geração. É como que é algo normal na sua família. Mas é uma maldição. Deus quer que nós vivemos toda a nossa vida com somente uma mulher, um homem. Não de trocar, só por causa de qualquer dificuldade. É uma maldição. Não é uma maldição. Divórcio. Deus odeia divórcios. Então, essas quebras nos relacionamentos familiares, repetidas, vez após vez, é evidência de uma maldição. Não estou a dizer que a pessoa que é divorciada e primeira na família, que é uma maldição. Pode ser, mas às vezes tem a ver com outras coisas. Não estou a falar das coisas repetidas, das coisas que têm sido passado, que têm sido evidenciadas vez após vez na família. Dificuldades com os irmãos, dificuldades com os pais, dificuldades com... Essas são coisas que são repetidas. Nós temos uma série de referências nesta passagem. Ter teus filhos e tuas filhas são dados para outro povo. Teus olhos houverão e por eles serão todo dia. Porém, não haverá poder na tua mão. Então, não gozar os filhos. Não ter os filhos, fogem da casa. São olhos. Não comunica. Não está contigo. São aquelas dificuldades de reconhecimento. E vários outros versículos neste capítulo. Fala sobre 53, 56, 41, 32, 30. Expulsarás com a tua mulher, porém outro homem dominarás com ela. Edificarás uma casa, porém não perderás nela. Plantarás uma vinha, porém não perderás o seu fruto. Então, essa é a consequência de problemas familiares, de boas, de pessoas que fazem tudo e depois não aproveitem nada. Então, são evidências de maldições. Nós temos, graças a Deus, nós temos outro plano. Deus tem um plano para o nosso bem, para ter famílias sustentais, ter famílias e filhos unidos. Mas, infelizmente, a tendência é quase o contrário. Hoje em dia, há mais divórcios do que casamentos. E que mostra que a própria sociedade tem de caminhar mais na área da maldição do que a benção. Outra, são problemas financeiros. Essa não é passar por uma crise ou outra, porque até a própria sociedade passa por uma crise e depois é uma passagem, é um tempo de dificuldade, mas estou a falar de uma coisa crónica, uma coisa repetida. É como nós temos o nosso bolso, mas com buracos, assim. Entra, sai. Entra, sai. E essas dificuldades financeiras têm que ser quebradas. Às vezes, vem de uma maldição. Outro dia, eu estive a falar com uma senhora, uma vizinha, e ela estava somente, continuamente, dizendo, meu filho, não consegue fazer nada, ele é pobre, ele é desagraçado, ele não diz, não é? Então, com as suas próprias palavras, estava a maldiçoar o seu filho, e o seu filho estava a passar pela voz, estava a fazer, não é? E tudo o que ele fez estava a ser desfeito. E não era a primeira vez. Era uma coisa repetida. Então, era mesmo maldição, e essa mãe estava a colaborar, não é? Com o diabo, em maldiçoar o seu próprio filho. Dificuldades financeiras é um sinal, é evidência de uma maldição. Não é o plano de Deus. Não é um criterisco de humildade. Pessoas, às vezes, falam assim, a pessoa pobre é uma pessoa humilde, mas isso não tem nada a ver com humildade. A humildade é a nossa atitude em relação aos outros, em que nós consideramos os outros melhor do que nós mesmos. Não tem nada a ver com o dinheiro que nós temos no nosso bolso, não é? A pobreza é uma maldição. E dificuldades financeiras, não é? Nós podemos lidar com isso, mas quando é repetido e continua, então nós temos que quebrar isso e ter uma vida diferente. Em 38, versículo 38, diz, Então é como faz um passo para frente e dois para trás, continuamente nesta área. Não, Deus tem outro plano e nós temos que ser livres. Outra é aquela tendência de ter assinantes, não é? seja com o carro, seja com o teu próprio corpo, coisas assim. Então, o que significa despesas em reparações, despesas lá nos hospitais, várias coisas que acontecem, vez após vez. Às vezes a pessoa diz, essa pessoa é desgraçada, continuamente está a cair, está a ter acidentes e tudo. Então, é somente uma tendência que tem que ser quebrada. Em versículo 25, diz o seguinte, O Senhor irá cair diante dos teus inimigos. Por um caminho irás contra eles e por sete caminhos fugirás de diante deles. Então, é aquela derrota continuamente em tudo que tu queres fazer é frustrada e não consegue por várias razões. E a tendência é sempre dizer, ah, pai, eu tive um acidente, eu tive um azar, eu tenho isso, não é? Mas, vamos ver isso segundo a palavra de Deus. e se a palavra descreve as situações na tua vida como maldições, então, tu tens a responsabilidade perante a Deus a quebrar essas maldições. A nossa base é muito clara na Bíblia. Que Jesus se fez maldição para nós. Então, Jesus tomou sobre si mesmo as maldições que estavam sobre nós. É a nossa responsabilidade de trocar aquela maldição para a bênção. Vamos entregar a Deus essas áreas. Vamos, se for a nossa causa, se a origem vem das nossas palavras, então, vamos pedir perdão. Vamos em arrependimento quebrar aquela maldição. Se vem dos outros, vamos quebrar essas maldições. Quebrar é dizer eu não aceito isso mais na minha vida. Por isso, nós podemos ter uma vida diferente, mas primeiro temos que reconhecer quando a maldição é evidente. Leia bem Deuteronômio 28, analisa bem esses sintomas da maldição. Se essa descreve a tua vida, então, logo a seguir, na próxima sessão, vamos mostrar como nós podemos quebrar essa maldição. Deus te abençoe. 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 Obrigado.